90 milhões de veículos produzidos no Brasil Até hoje há discussões sobre o primeiro veículo fabricado no Brasil O Romizeta, de dois lugares, e uma só porta Ou a perua DKV Universal, da VMAG, posteriormente rebatizada de VMAGETE O Romizeta tem um grande valor, mas seu uso era limitado Entre os carros convencionais, a perua DKV, de duas portas, saiu da linha de montagem em 19 de novembro de 1956 A produção de ambos foi muito baixa, praticamente simbólica naquele ano Por esse motivo, a Anfave só contabiliza a produção desde 1957 E acaba de anunciar que ainda no mês de agosto A indústria automobilística nacional alcançou a marca de 90 milhões de unidades fabricadas nesses 65 anos O número histórico inclui automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus Sem computar máquinas agrícolas e veículos exportados, o CKD, desmontados O primeiro milhão de unidades no ritmo de produção anual só foi atingido em 1993 Dez anos depois, o recorde anual de 3.713.813 veículos que permanece até hoje Márcio Leite, presidente da entidade, projeta para 2026 a produção acumulada de 100 milhões de unidades no Brasil